De volta com o TVC e agora atenção você que está em busca de emprego porque o setor da celulose está aí contratando, a Suzano está contratando profissionais e a repórter Tati Simão tem os detalhes. Oportunidade de emprego é o assunto. Para quem busca espaço no mercado de trabalho, a fábrica de celulose Suzano, em Três Lagoas, está com três processos seletivos abertos para atender as suas operações aqui na nossa cidade. As inscrições já podem ser feitas e são feitas inclusive pela internet, direto na plataforma de oportunidades da própria Suzano. A empresa não informou o total de vagas para cada processo seletivo aberto, mas a gente preparou uma arte detalhando quais cargos são esses e os pré-requisitos exigidos para cada uma dessas vagas. Vamos acompanhar juntos então na tela. Para participar do processo seletivo para auxiliar administrativo, os pré-requisitos são ter ensino médio completo, conhecimento do pacote office básico, conhecimento em SAP e CNH na categoria B. Já as pessoas interessadas na vaga de supervisor de manutenção, devem ter ensino superior completo em administração ou engenharia mecânica ou ainda em engenharia de produção. Além de ter conhecimento intermediário no pacote office, experiência consolidada de manutenção em civicultura, experiência com gestão de equipes, conhecimento em gestão de custos e disponibilidade para morar em Três Lagoas, além de possuir conhecimento em SAP. E para a vaga em técnico de desenvolvimento operacional 2, os pré-requisitos são ter ensino técnico completo ou superior, domínio do pacote office, CNH na categoria B, experiência intermediária comprovada nos processos de operação florestal. Todas essas vagas estão disponíveis no site da Suzano.